Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero apresentar para vocês os cartões do Itaú Personalité. Agora sim eu estou com a coleção completa do Itaú Personalité. Eu quero mostrar para vocês os novos cartões e os antigos cartões como que ficaram e também o The One aqui no meio. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos lá então conhecer os cartões do Itaú Personalité. Chegou chegando aqui a coleção completa do Itaú Personalité. Vamos primeiro mostrar como que eram os cartões e depois como que ficou os cartões. O TudoAzul, no caso o azul Infinity, o cartão azul Infinity, ele ficou assim. Este era o modelo do azul Infinity. Você observa que o azul está aqui, não tinha nenhum símbolo falando que era Itaú, mas atrás do cartão uma poluição total do cartão aqui. Já no cartão novo, ele ficou mais clean atrás, atrás tem aqui, tem apenas o seu nome, o código do cartão, a validade, o código de segurança e na frente ele ganhou o espaço do símbolo do Itaú, no caso esse símbolo azul e branco. Então esse é o novo, esse é o antigo cartão. Já o cartão Visa Infinity, ele teve uma mudança radical aqui com o Itaú. Então o novo, esse aqui é o antigo Visa Infinity, que a gente achou lindo, essa versão. E essa versão lindíssima também. No entanto, eu gostaria que fosse também na horizontal, como era o Visa Infinity anterior. Mas esse modelo do preto, esse símbolo prateado do Itaú, ficou lindo demais. Mas esse traço que mostra, além dos horizontes, e o personalité prateado ficou lindíssimo também. Eu achei maravilhoso o cartão. No entanto, eu prefiro na horizontal do que na vertical. Então este é o novo e este é o antigo. Então eu vou colocando os antigos e os novos. Este era o cartão de débito que eu tinha do Itaú Personalité. E depois eu solicitei o Mastercard Black Múltiplo Débito e Crédito. Mas esse que eu tinha só débito também. É um dos primeiros cartões que eu tinha do Itaú quando eu abri conta com o Itaú. Esse é o modelo antigo, que não tem mais também. Esse é o Mastercard Black Puro Personalité, com pontos. O cashback eu não tenho. O meu é com pontos. E ele se transformou neste modelo aqui, que é o Mastercard Black Personalité, no ovo prateado também. Nesse símbolo novo do Itaú, na vertical. Eu também prefiro na horizontal. Mas foi assim que chegou o cartão. E é assim que ele é o novo cartão Itaú Mastercard Black, com pontos, com cashback e também 100 pontos. Já o Latam Visa Infint não houve a mudança ainda no símbolo. Esse é o modelo antigo. E este é o modelo novo do cartão Visa Infint Personalité Latam Pass. Ele vem agora com um alto relevo. Ficou muito bonito. Eu gostei desse conceito. E você observa que o cartão praticamente é idêntico à versão anterior. A versão anterior é clean, não tem alto relevo. A versão nova tem o alto relevo. Você observa que a gramatura e a espessura do cartão é a mesma também. O símbolo Latam Pass Visa Infint não mudou nada. No entanto, o nome ficou agora com o alto relevo. O código em alto relevo. E atrás do cartão o código de segurança e a validade do cartão diminuiu o tamanho também. Diferente desse daqui, que tem mais poluição e esse mais clean. Logo aqui atrás ele mostra Itaú Card e Banco 24 Horas Plus, exatamente como aqui. Mas ele muda, no caso, o tamanho da validade do cartão. Código de segurança também aqui neste cartão aqui. Esse é o novo. E esse daqui é o antigo. Aí chegaram, né? Esse daqui é o antigo também. O Signature eu não pedi o novo porque está cancelado. Então só quis mostrar para vocês que esse aqui é o Signature antigo também. Então vem para cá o antigo signature cancelado. Esse é o Mastercard Black Pão de Açúcar. Não tinha a versão anterior. A versão anterior é plátino, mas se mantém plátino. Esse é o Mastercard Black do Pão de Açúcar. Verde na lateral. Bonito cartão, mas eu prefiro também na horizontal. E este é o cartão The One. É o cartão feito de metal. Personalité. Ele vem escrito The One na frente com o Tacris Mastercard Black. Personalité. Não houve a mudança ainda no símbolo. Também vai mudar, logicamente, para a versão prateado. E logo atrás do cartão vem o código de segurança, código de cartão, validade, apenas isso. E o nome IUP atrás do programa do Itaú. Este é o cartão The One. Está aí para vocês todos os cartões do Personalité que eu tenho aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Leandro, como que funcionam então esses cartões que você usa, né? Vamos lá. Vamos traçar aqui com vocês para que vocês entendam referente a esses cartões que eu tenho cancelado também. Esses aqui normais, por enquanto. Então, esses são os cartões que eu tenho com o Personalité. Está certo? Vamos lá então. O TudoAzul, não tem como falar para vocês que é romper o cartão predileto de todos que eu tenho junto com o Dux e o cartão americano de Platinum Car. Então, eu não tenho o que falar para vocês desse TudoAzul, mas enfim, para mim é melhor que todos esses aqui. Inclusive, se tiver que cancelar todos esses cartões, eu cancelo todos esses quatro, mas o TudoAzul eu seguro. O The One, ele é um cartão feito de metal, mas os pontos do cartão é inferior aos cartões que eu tenho. O Dux, o próprio TudoAzul, que é uma pontuação boa de 5,25% internacional e 4,5% nacional e que me dá a possibilidade de ganhar passagem aérea grátis, me dá aí a possibilidade de áreas de veículo grátis, sala VIP grátis. Então, eu vejo o custo-benefício desse cartão muito top, muito bom demais para mim. Então, o TudoAzul, eu não troco ele por nenhum desses do Itaú. O The One é uma conquista que você tem baseado naquele desejo de ter o cartão superior do banco. O Latam Bisenfint, eu iria cancelar. Vocês lembram que eu falei que eu iria cancelar esse cartão, porque para mim tem que ganhar 9 mil pontos por ano, não dar status de upgrade ao Platinum e tal. Você tem que viajar com o Latam o máximo que puder. Então, é difícil, o Latam não é fácil. Comprar o plano é, no máximo, o plano Gold. O Gold Plus é por pontuação que você ganha do cartão. Então, não é fácil dar o upgrade ao Latam sem estar voando com o Latam. Eu iria cancelar. Já já eu explico porque eu não cancelei. O Bisenfint Personality Puro, esse daqui também eu iria cancelar, porque a pontuação não é tão legal. Dois pontos por dólar gasto e três internacionais. Dois acessos ao Dragon Pass. Eu tenho cartões que são ilimitados ao Dragon Pass, ao Launch Key, ao Priority Pass. E também as salas Centurion, e salas Virginia e outras salas parceiras do America Express. O Mastercard Black Personality, também dois acessos ao Launch Key, pontuação dois pontos e três pontos internacionais. Dois acessos ao Launch Key, eu tenho acesso limitado no Launch Key. Ou seja, são cartões que, para o meu perfil, não atendem devido a eu ter cartões superiores. E por que eu não cancelei esses três cartões aqui? O Latam, o Bisenfint Personality e o Black? Porque o Itaú, naquele momento que eu estaria cancelando, abre a possibilidade do programa Personality Mais Vantagens. E aí, o que aconteceu? Quando transformou o Mais Vantagens, eu entrei de cara no nível dois. E o nível dois, ele isenta o pacote de tarifa do Personality e isenta a anuidade desses três cartões. Então, como eu tenho um limite flex desses três cartões, e o cartão banco não me cobra anuidade dos três cartões, então eu achei fantástico não pagar anuidade e também não pagar a tarifa bancária. Então, isso me deixou com mais força em manter os três cartões, que o Latam não é fácil de conseguir. Ele só é autorizado pelo sistema do banco, o gerente não tem autonomia de pedir esse cartão mais. Então, fica mais difícil ainda. Esses dois, além de isentar pelo Mais Vantagens e o Personality, você pode isentar por gastos mensais. Então, R$10.000 isenta o Black e o Infint Fatura mensal, e o Latam isenta com R$10,50% e R$20.000 isenta 100% a anuidade. E já no Personality, esses três cartões, não pagam anuidade no Mais Vantagens. Nível 2, 3, 4 e 5. Já o The One, ele tem anuidade, mas vocês viram que eu falei aqui na live que o Clóvis conseguiu a isenção de 90% da anuidade, e esse é a nossa meta. No entanto, sendo claro com vocês, eu não tenho interesse em pagar anuidade no The One. E como eu não consigo ficar no nível 5, no The One, porque tem que ter investimentos robustos com o Itaú, é difícil você manter o cartão como esse, R$4.000 a anuidade. Então, também será cancelado, com certeza, o The One. E o Tudo Azul ficará. Então, o meu prospecto com o Itaú seria manter esses quatro cartões aqui. E esses foram, e ainda é, mas será a minha coleção com o Itaú. Ou seja, eu tenho o cartão, aqui eu não quis mostrar, mas eu tenho o cartão Platinum do Itaú, Master e Visa. Eu tenho os cartões do Pão de Açúcar, Gold, Platinum e Black. O débito, Visa e Master, Signature, Uniclass Signature também. Uniclass, Visa e Infinity. Então, eu tenho também para a nossa coleção dos cartões aqui do Itaú, pelo nosso canal. Então, só para que vocês entendam o ciclo dos cartões comigo aqui, com o Itaú Personalite. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, vamos para os abraços. Rodrigo Santos, um grande abraço. Vinícius Godói, um grande abraço. Maria Cristina, um grande abraço. Márcia Tereza, um grande abraço. Sandra Rocha, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.